. 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 Uma manga Toma essa chave aqui Leva também, porque pode ser que seja de casa Pode ser que seja de um... Isso aí Sabe onde é a casa de vocês, né? Isso E o que você tomou? Pra mim Pinga Pinga? Serbeira com pinga Aí pega, né? Eu não tiro, eu não tiro Eu não quero mentir Eu não quero mentir Eu não quero mentir Eu não quero mentir E a mãe esquerda está onde? Está em casa O senhor está com ela? Eu? Bora com ela, é a senhora E ela sabe que o senhor foi lá? É, sim, porque até então eu vou sair Eu vou pegar ela, eu vou sair lá Eu vou lá para o final do sítio, eu vou lá para o barulho Eu não vou falar, mas o mais errado sou eu, né? É, o mais errado sou eu Você não quer ter uma fonte para... Para... Não, eu não vou fazer, eu não vou fazer para o barulho Eu não vou fazer para o barulho mesmo Mas é que você vai ficar aliado com visível Estar com o barulho Não, 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 você não deixa o barulho Tá Não, 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 não Não, 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 não Quantas tindas o senhor tomou? Quantas? Cara, eu também Duas tindas E três passagens a mim Duas tindas e eu tenho certeza É, eu não vou mentir Eu não vou mentir porque é mentira Eu não tenho mentira Eu acho que é mentira Eu não vou mentir